Quem que me dava a grana? Era o meu trabalho, o comandor. Então eu trabalhava e eu podia bancar o meu kart, que até então não tinha uma pretensão e nem via uma oportunidade palpável de competir, ou de me tornar profissional, ou de viver disso, ou sei lá, de ter pelo menos um patrocínio pra não ter gastos. Sim, sim. Então eu trabalhava, e aí chegou uma hora, e essa hora, eu acho que foi em 2021, que foi quando eu fui pra Porsche Cup, que aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso e pude, pela primeira vez, optar. Qual vai ser o meu main job? Piloto, ator, pista, set. Aí eu escutei meu coração naquela hora e falei, acho que a corrida tá me dando mais tesão de vida, pode querer. Ah, que legal. E aí eu decidi, em 2021, fazer o automobilismo como main job.